Porque dançar a 2 é muito bom! Música Garrafas de cerveja espalhadas pelo chão Um sapato perdido na branca Com o samba de novembro Com o samba de novembro Com o samba de novembro Por quê? Por quê? O samba não é só O samba não é só O samba se parece com a vida Nasce e morre todo dia Prazer Essência Corpos e construções Essência Beijos e lições Essência Corpos e construções Essência Entre beijos e lições Música 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 Música